Eu quero ficar com você Meu Dudu, 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 meu Dudu Um amor assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amar o Dudu como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amar o Dudu como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Dudu, 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 ah meu Dudu, meu Dudu Dudu, Dudu, ah meu Dudu, Dudu Dudu, Dudu, ah meu Dudu, meu Dudu Dudu, Dudu, ah meu Dudu Eu quero ficar com você, eu quero ser sua Tá achando o sol, você não vê, magoa o meu coração Quero ficar com você, tá achando o sol Você não vê, magoa o meu coração Dudu, 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 ah meu Dudu, meu Dudu Dudu, Dudu, ah meu Dudu, meu Dudu Dudu, Dudu, ah meu Dudu, meu Dudu Dudu, Dudu, ah meu Dudu Um amor assim igual ao meu, você jamais vai encontrar Amado, como eu te amei, eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual ao meu, você jamais vai encontrar Amado, como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Dudu, 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 ah meu Dudu Dudu, Dudu, ah meu Dudu Dudu, Dudu, ah meu Dudu 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 Dudu, Dudu, ah meu Dudu Dudu, ah meu Dudu Dudu, ah meu Dudu Dudu, ah meu Dudu Aaaaaah!